É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Porque eu me joguei pro Mandela Eu me joguei no Mandela Eu, parado no bailão Ela com o popozão E o popozão no chão O popozão no chão E o popozão no chão Eu, parado no bailão No bailão, ela com o popozão O popozão no chão O popozão no chão O popozão no chão O popozão no chão Eu, parado no bailão, no bailão Ela com o popôzão E o popôzão no chão, e o popôzão no chão, e o popôzão no chão É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Eu, parado no bailão, no bailão Ela com o popôzão E o popôzão no chão, e o popôzão no chão Eu, parado no bailão, no bailão Ela com o popôzão E o popôzão no chão, e o popôzão no chão Eu, parado no bailão, no bailão, no bailão E o popôzão no chão